Fala galera, beleza? Na carretera de Jiu Jitsu dos Demógenes Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer Pra quem não sabe, esse domingo Hoje Ocorreu o Europeu Certo? O campeonato europeu de Jiu Jitsu Esse ano Aconteceu em Portugal Certo? Eu vou dizer Eu vou olhar aqui no site Da Grace Maggie Dá pra ver aí Certo? Como os resultados Todos os resultados Eu vou dar todos os resultados dos faixas pretas Certo? Tanto feminino como masculino Os resultados Das categorias de faixa preta Certo? Vamos lá Masculino No peso galo Rodney Barbosa Venceu Tomayuki Yoshimoto Por 2x1 nas vantagens No peso pluma João Miao e Iago George Fecharam para Cicero Costa No peso pena Paulo Miao venceu Isaac Dordeyan Por 7x2 nos pontos No leve Levy Jones Derry Venceu Lucas Gilebre Na decisão dos árbitros No médio Isaac Baiense venceu Tommy Langaker Por 2x0 nos pontos No meio pesado No meio pesado Rússio Matheus Finalizou Gabriel Almeida No armlock No pesado Gustavo Braguinha E Karina Duarte Fecharam para Atos No super pesado Felipe André Finalizou El Toro Júnior No triângulo Era um pesadíssimo O Vitor Honório Venceu Tener Rice Por 6x0 nos pontos E no absoluto Gustavo Braguinha Venceu Lucas Gilebre Por 10x0 nos pontos E para quem não sabe O Braguinha Ele foi Junto com a Nathiele Eles foram Oro duplo Ambos ganharam Tanto o absoluto O Braguinha Como peso E a Nathiele Também ganhou peso E o absoluto Certo? Vamos agora Para o feminino No peso galo Maísa Bartz Venceu Serena Gabriela Por 2x0 Nas vantagens No peso pluma Amal Almarit Venceu Larissa Campos Por 1x0 Nas vantagens No peso pena Fifião Davis Finalizou Gabriela Fitcher No estrangulamento Arco e flecha No peso leve Charlotte Von Borre Martins Venceu Bia Basile Por 2x0 Nos pontos No médio Samantha Koch Finalizou Cláudia Braga No estrangulamento Arco e flecha No meio pesado Luísa Monteiro Venceu Cláudia Duval Por 6x0 Nos pontos No pesado Natalia de Jesus Finalizou Clarice France Estiveram Na chave de pé No super pesado Karina Sante Venceu Jessica Flores Por 3x0 Nos pontos E no absoluto Natalia de Jesus Venceu Luísa Monteiro Por 3x1 Por 3x1 Nas vantagens Então pessoal Eu trouxe aqui Para quem não sabe Eu vou deixar no link Cá em baixo Na descrição Que tem o O site Da Grace Mag Que ela Ela fez o post Divulgando o resultado Certo Desse europeu Então Como eu falei antes A Braguinha Foi Braguinha Da Atos O Gustavo Braguinha Da Atos Foi ouro duplo A Natalia de Jesus Da Rodrigo Pinheiro Também foi ouro Na categoria No absoluto Certo Ambos ganharam Peso absoluto Certo Eu só espero Ter ajudado A vocês Certo Foi o resultado Desse europeu E vamos esperar Para 2020 O próximo Beleza Esse ano tem Mundial ainda Também E qualquer coisa Eu trago O meu resultado Mundial Desse ano De Jiu Jitsu Certo Então espero Ter gostado Do vídeo Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo No canal Certo Compartilhar Com seus amigos Deixar seu like E se inscrever No canal Valeu Tamo junto Os